Sexta-feira, 23 de abril, começa agora o Direto da Redação. Amanhã será o último dia para a vacinação da gripe AH1N1. Pessoas de 20 a 29 anos, crianças entre 6 meses e 2 anos, grávidas e doentes crônicos com menos de 60 anos, poderão ir aos postos de saúde. Ontem à noite, os manifestantes, de forma pacífica, desocuparam a nova sede da Câmara Legislativa após realizarem uma Assembleia. Antes de deixarem o local, os estudantes pediram que os oficiais de justiça fizessem uma vistoria para confirmar que não houve qualquer tipo de dano. A Operação Bagre, que tem como objetivo apurar as irregularidades na licitação do projeto do VLT, já fez com que o governador Rogério Rosso demitisse o alto escalão do metrô. Entre eles está o presidente José Gaspar. César Peluso será empossado como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Peluso, automaticamente, também assumirá o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Hoje é dia do bloco Seu Direito, em que o jornalista e advogado Nixon Chagas irá esclarecer as dúvidas do internauta. Primeiro é de Inácio Lourenço de Sobradinho. Morei dois anos em um apartamento e nunca trazei meu aluguel. Devolvi o apartamento com todas as taxas pagas. Já tem quase um ano que me mudei e tive a infeliz surpresa de saber que meu nome estava no SPC por causa da SEB. O débito que eles apresentam é da época em que eu já não morava mais num apartamento. O que eu devo fazer? Olá Inácio, tudo bem? Obrigado pela participação. Olha Inácio, sem conhecer o seu contrato, o ideal era a gente conhecer o contrato para saber que tipo de obrigação você assumiu no caso. A orientação é que você faça uma notificação à SEB, informando a data em que você rescindiu esse contrato de locação. Pode ser a rescisão indireta, quer dizer, a própria entrega das chaves que você tenha feito. Porque a partir desse momento, naturalmente, a obrigação passa a ser do proprietário do imóvel. De todo modo, você tem que atentar que a conta é retroativa. Pode ser que haja ainda algum débito remanescente do período que você ainda ocupava o imóvel. E isso, naturalmente, mediante esse documento que você dirigia à SEB, vai ficar constatado o período exato. Em sendo indevido o registro seu no SPC, naturalmente, você tem direito a uma ação de indenização por dano moral, contra a própria companhia energética. Mas eu insisto com você, estou lhe dando uma opinião sem conhecer, eventualmente, o seu contrato, que pode lhe ter anotado outras obrigações, que, eventualmente, era de você mesmo ter promovido o desligamento do seu nome junto à companhia de energia. Obrigado. A segunda é de Margarida Lemos, da Asa Norte. Existe há muito tempo um carro velho e abandonado no estacionamento do meu prédio. O carro já está acumulando água parada, podendo ocasionar foco de dengue. Meu vizinho fala que ele tem os mesmos direitos que eu no uso do estacionamento, independente de qual carro esteja estacionado. Já comuniquei à polícia e eles nada fizeram. Tudo bem, Margarida? Que coisa, hein? Estamos naquela seara, o direito de uns começa e termina onde começa e termina o de outros, né, Margarida? Tem esses limites. Mas o caso aí é exclusivamente, nos moldes daquilo que você está nos noticiando, de vigilância sanitária. Você tem que noticiar a vigilância sanitária. A vigilância sanitária provavelmente mandará uma equipe lá, emitirá um laudo sobre esse risco. Em existindo esse risco de que você nos dá notícia, ela mesma fará um requerimento à autoridade competente para que haja a remoção do veículo, correto? E se você quiser participar do blog Seu Direito, você pode enviar perguntas para o e-mail seudireito.tvwebbrasil.tv E essas foram algumas notícias do dia. Um bom final de semana e até segunda-feira.